Opa, e aí? Tudo bem? Vamos lá continuar a construção do nosso jogo da memória. Agora a gente vai construir lógica de fato para controlar o jogo. Vamos lá, deixa eu colocar na tela aqui. Lembra como estava o último vídeo aí da semana passada? A gente estava nesse estágio aqui, a gente tinha conseguido ler a pasta, colocar os elementos na tela, fazer eles virarem aqui, tudo funcionando até esse ponto. Agora tem que fazer o jogo de fato funcionar. Bom, primeira coisa, eu quero poder fazer na hora de carregar aqui os cards e tal, eu carregar uma quantidade específica de cards. Então vamos fazer assim, olha só. Quantity. Aí vamos fazer cards.sort. Desse jeito. Se tiver quantidade. Eu retorno aquela quantidade. Então aqui eu vou ler os 10 primeiros, os 5 primeiros, né? Para eu colocar 10. Então vamos fazer assim, olha só. Algo deu errado. O que eu errei aqui? Ah, não é split. Slice. Tá aí, muito bem. Então eu posso na hora de carregar os cards aqui, dizer quantos cards eu quero carregar. E o meu joguinho vai carregar essa determinada quantidade. Muito bem. Eu vou criar uma classe aqui, chamada memory game. O construtor de memory game recebe um element, recebe um folder e uma quantidade. E ele faz. Desse ponto. Load cards daquela folder, naquela quantidade. E aí, eu vou pegar um e-mail. 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 diz.element é igual a element e diz.start que vai ser uma função que eu vou criar aqui O sorteio das cartas Eu vou colocar na função.start Eu vou colocar no objeto window uma variável m que é um novo memory game. Passando para esse memory game documentqueryselector.app . 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 Por que eu estou pondo em window.m? Para ficar fácil de eu debuggar no console se isso aqui der errado. O construtor não pode ser um método assíncrono. Mas o construtor pode chamar um método assíncrono. Então está aí, olha só. Construí o meu joguinho. Ao invés de 10, eu vou colocar 5 enquanto a gente programa aqui. Só para ficar pequenininho aqui, fica fácil de a gente testar, tirar as cartas e etc. Então o jogo vai começar dessa maneira aqui, com os cards virados para frente. E aí em seguida a gente vai fazer assim. SetTimeout, uma função. Depois de 5 segundos. Que faz this ponto. Fazer o seguinte. This ponto. Cards. É igual a this.element.querySelectorAll. Flipkart. Ao invés de 5 segundos, vou colocar meio segundo. Tá ali? Muito bom. Um segundo e meio. Ele vai mostrar as cartas para você decorar e vai virar todas elas. Esse é um segundo e meio aqui. A gente podia transformar num parâmetro também, né? Ou a gente pode basear isso na quantidade de cartas. Vou fazer assim. 150 vezes dis.burg.lef. Ok? E aí vai ficar um segundo e meio se eu puser esse tanto de carta, né? Mas se eu quiser judiar do cara, vou colocar aqui o dobro de cartas. Ele vai ficar aberto. Nem dá para ver tudo aqui. Vai ficar aberto o dobro do tempo. Ok. De qualquer maneira, em seguida, depois eu vou sair caçando as cartas ali. Vamos lá. No construtor, eu vou setar aqui o target como menos 1. Deixa eu voltar para 5 aqui para a gente testar fácil. Deixa assim por enquanto. Muito bem. Então o target é menos 1. E aí... Eu vou fazer assim. Cargiponto. Event listener. Click. Quack it? No, click it. Click it. e dx. Vamos ver. Deixa eu virar. Vou clicar aqui. e a lata veio o índice de qual foi clicado. Beleza? Então eu vou usar esse índice agora para controlar as coisas. Vamos fazer assim. Se diz target que é igual a idx, quer dizer, eu cliquei no mesmo duas vezes, tá? Então eu vim aqui, cliquei nesse boneco e cliquei nele de novo. Desperdicei clique, vai e volta, vai e volta e não aconteceu nada ali, não vou encontrar um par fazendo isso, tá? Mas se isso acontecer, return... Então eu vou clicar nesse cara aqui, ele deu lá um clique de dois, tá? Então eu vou clicar nesse cara aqui, ele deu lá um clique de dois, tá? Um clique de dois, tá passando direto por ali. Então eu vou clicar aqui, se diz target, for igual a menos 1, diz target é igual a idx. E aí E aí, quando eu cliquei em duas para comparar, ele imprimiu aqui o clicker, tá vendo? Quer dizer, ele chegou aqui embaixo. Nesse momento eu tenho um target e eu tenho uma para comparar. Então vamos fazer assim, olha só. Se diz ponto Borg, diz ponto target, por diferente de diz ponto Borg idx, Quer dizer, eu cliquei em um cara e esse cara não era igual a carta que eu havia clicado anteriormente. Aqui eu cliquei anteriormente, tá em target. Aqui eu cliquei agora, tá em idx. Elas não são iguais? Set timeout. Diz ponto Cards. Diz ponto Cards. E o target. E o target. E o target. Volta a ser menos 1. Vamos ver. Mostrou as peças, vou clicar em uma aqui, vou errar. Errei. E nada aconteceu. O que eu fiz aqui? De errado. É flip de igual a true, né? Que eu tenho que fazer aqui. Faltou colocar um tempo no set timeout. Um segundo. Então vamos lá. a imagem é diferente a imagem é igual quando a imagem é igual ele fica quando a imagem é diferente ele some mas está sumindo o cara errado ali tem algo errado acontecendo aqui ele colocou isso aqui no target esses dois agora estão iguais não, ah já sei o que é ficou, beleza parece que o jogo está se comportando razoavelmente bem agora ainda temos problemas aqui problemas que eu não mostrei mas por exemplo se eu clicar nesse cara aqui ele volta aí se eu clicar em outro ele entrou para o jogo e não vai fazer par exceto se eu clicar nesses dois aí ele não voltou porque eu cliquei em dois iguais só que eu estou virando a carta que não estava quer dizer essa lógica precisa ser corrigida agora como é que eu vou fazer isso? vamos fazer assim, olha só na hora que eu der o start eu vou fazer this.found é igual a uma lista vazia this.found .push this.target e idx quando eu clicar em alguma coisa eu vou fazer assim if this.found .includes idx return então olha só o meu m.found está vazio vou clicar aqui não foi encontrado m.found agora tem o índice dois e o índice seis se eu clicar nesse cara de novo ele ainda está fazendo o flip mas ele está sendo ignorado pela lógica do jogo e beleza se eu jogar devagar o joguinho já está funcionando mas se eu jogar rápido e sair clicando antes da animação eu vou ter problemas está vendo então eu preciso agora bloquear o clique antes da animação mas para isso eu vou ter que regredir eu vou ter que voltar para dentro de novo do meu flip card para lá no meu no meu componente criar um controle sobre se ele é clicável ou não tem que ter um jeito de eu poder bloquear os cliques no flip card é isso que a gente vai ver no próximo vídeo então para não perder o próximo vídeo você já sabe você se inscreve no canal e clica no sininho que aí você não perde chega a notificação para você beleza valeu e aí Obrigado.